Na principal porta de entrada de cargas em Teresina, um dia típico, técnicos parados e desta vez não seria por reajuste salarial. A categoria reivindica exigência de nível superior para quem for prestar concurso para o cargo de técnico da Secretaria da Fazenda. Os quase 1.200 servidores também querem ter o direito de lavrar autos de infração, uma tarefa só exercida pelos auditores. Quando tem uma ocorrência, vamos dizer, num posto fiscal lá em Corrente ou Parnaíba, é feito um documento que é um termo de apreensão. Como nós não temos essa atribuição no trânsito, esse documento seria enviado para Teresina para que um auditor, depois de alguns meses, possa converter esse termo de apreensão num auto de infração. De acordo com a categoria, durante a paralisação, apenas 30% dos técnicos da fazenda estarão trabalhando, como determina a lei. A prioridade será dada para o atendimento de quem transporta cargas perecíveis, cargas vivas e medicamentos. No primeiro dia de paralisação, já havia fila para pagar os tributos e motoristas irritados com o tempo perdido na espera por atendimento. Se eles querem fazer greve, acho que eles deviam então liberar, deixar nós embora. Aí eles ofendiam o governo, o jeito que está ofendendo é nós. Mas a partir desta quinta-feira, muitos contribuintes não precisarão esperar na fila para pagar pelo ICMS. A Secretaria da Fazenda baixou uma portaria, autorizando o pagamento até o dia 15 do mês seguinte, nos serviços mais frequentes. O secretário diz que a medida não é devido à greve, é uma forma de modernizar os serviços. Caso o pagamento não seja efetuado, a Secretaria teria como localizar o contribuinte pelos dados já cadastrados no sistema. Quanto às reivindicações dos grevistas... Não é possível atender a demanda deles, porque se eles começarem a fazer o lançamento, começarem a incorporar a atividade do auditor, mudarem de nível, que também é um pleito deles, para nível superior, com certeza, num futuro não muito distante, eles estarão reivindicando a mesma posição do auditor. Obrigado. Obrigado.